Talento, desenvolvendo talentos e construindo o futuro. Nem o sol, nem o mar, nem o brilho das estrelas, nem o brilho, não tem valor, sem você. Sem você, nem o som da mais linda melodia, nem os versos dessa canção iam valer. Nem o perfume de todas as rosas é igual a doce presença do teu amor. O amor estava aqui, mas nunca saberia, se o dia se revelou, eu deixo de criar. Nem o sol, nem o mar, nem o brilho das estrelas, nem o brilho das estrelas, nem o brilho das estrelas. Sem você, nem o som da mais linda melodia, nem os versos dessa canção iam valer. Nem o perfume de todas as rosas é igual a doce presença do teu amor. Mãe eu te amo, mamãe eu te amo, mamãe eu te amo. Quando te amo, mamãe eu te amo. Parabéns pra você, nessa gata querida, muitas vezes que eu faço, muitos anos de fazer. Parabéns pra você, nessa gata querida, muitas vezes que eu faço, muitos anos de vida. Pra mamãe eu te amo, mamãe eu te amo. Tchau, tchau! E aí